Sou caminhoneiro, vivo na estrada, tenho um companheiro que é meu ajudante. Estou sempre longe da minha morada, da minha família e eu vivo distante. Pelos quatro cantos da nossa nação, de leste a oeste e de sul a norte. Com trinta mil quilos no meu caminhão, eu venço a batalha árdua no transporte. Alô, caminhoneiros de todo o Brasil, esta é uma homenagem do trio Parada Dura, Grione, Barreirito e Mangavinha. Eu já percorri as grandes rodovias, a Dança Amazônica e a Rio Bahia. Via Anhanguera, Raposo, Tavares, Regis e Temcur e Belém, Brasília. Eu sou calderoso, se me vem o sono, procuro um pouso logo mais adiante. Abaixo as cortinas e durmo tranquilo, na ampla cabine do hotel ambulante. Quantos mil colegas vivem no volante, quantos companheiros na mesma jornada, Cada motorista que passar por mim, é mais um irmão que eu tenho na estrada. Numa oração, peço a São Cristóvão, nosso protetor, nosso padroeiro. Que a luz divina ilumine a estrada, na longa jornada do caminhoneiro. Que a luz divina ilumine a estrada, na longa jornada, 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 na longa jornada